Hello mundo! Ai mano, achei esse meu bordão agora. Hello mundo! Eu e o Luco vamos mostrar as 10 melhores revistas caras que eu saí. Galera, entre as 10 revistas caras que eu saí, eu selecionei 10 revistas. Vou mostrar aqui pra vocês e vou contar um pouquinho de cada uma. A primeira revista caras que eu saí, gente, eu chorei tanto. Vou mostrar aqui. Eu saí com a mão na cara. Foi em 2001, no Les Miserables, que eu fiz a pequena cosete, ó. Nem tem mais a revista, tipo, acho que alguém comeu a revista. E só sobrou isso aqui, ó. E foi a primeira vez que eu saí na revista, eu saí com a mão na cara, fazendo assim. Eu chorava tanto. Falei, ai, eu nunca saí nada quando eu saí. Sai com a mão na cara. Gente, eu achava que, sei lá, nunca mais ia aparecer. E mal eu sabia que depois dessa, eu vim sem edições. Gente, essa edição aqui, ó. Eu saí na loja. Eu fui fazer um dia de modelo. E aí saí. Eu tava me achando esse dia, só que eu tinha barriguinha, eu era toda gordinha. Então a... As blusas marcavam. Gente, sério. Eu rio um tanto de mim na escola. Filho, você saiu, filho. Ele tá embaixo do sofá, ó. Eu, quando... Quando eu era pequena, eu comecei a cantar que eu escutava a música da Terra Nostra. E eu achava que eu tinha a voz igual. E aí eu sempre falava, um dia eu ainda vou cantar com a Agnaldo Rael. Vou cantar com a Agnaldo Rael. E aí a minha mãe, ah, vai sim, filha. Ok. Não é que eu cantei? Olha só. Olha só aqui, ó. Eu na Caras, no evento da Caras, com a Agnaldo Rael. Cantei com ele. E fiz alguns casamentos com ele também. Então foi um sonho realizado de criança que eu tinha. Só que foi em 2004. Aí fez muito tempo. Outro evento aqui que eu participei da Caras. Ó. Cantei no lounge da Caras. Que foi em Campos do Jordão. Fiz uma apresentação. Ah, não. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Gente. Eu não vou mostrar. Será que eu mostro? Eu mostro. Ó. Eu saí com ex-namorada. Até tem foto de ex-namorada. Rapaz. Eu. É. Giovana Vilarinho, soprano revê ex-namorado. Feliz da vida. Giovana Vilarinho festejou seus 16 anos no restaurante Magari. Acompanhada pelo ex, por hora amigo. Tá de sacanagem, né? Meu primeiro namoradinho. Meu amigo da hoje. Aqui. Aqui eu já tava um pouco... Não. Eu não tava maior. Eu ia falar que tava maior, mas continuo pequeno. Aqui também. Foi uma matéria que fizeram comigo com meus pais em Campos do Jordão. A gente tem muita revista de viagem. Muita. Essa aqui em Nova York. Foi a primeira vez que eu fui pra Nova York assistir os musicais. Era uma coisa que eu tinha muita vontade de assistir os musicais da Broadway lá. Porque como eu comecei no teatro musical, então... Era um sonho pra mim. Olha só. Essa daqui é se alguém comeu a revista. Porque só sobrou a página. Ó, sobrou a página que foi uma viagem pra Buenos Aires que eu fiz. Aqui... Meu Deus. Essa aqui também se sobrou a página, gente. Aqui, 2009. Tirar aqui o papelzinho. É... Eu e o Afonso Negro. Afonso! Olha a gente novinho, Afonso! Gente, o Afonso produziu minha primeira música. Foi uma composição minha. Que, inclusive, eu fiz pra esse ex-namorado aqui. É, foi pra ele. Pro Deco. E... E aí... Enfim. Fiquei até assim. Não sei o que eu vou falar agora. Eu fazia várias músicas. Vai lá, canta. Não, não canta. Canta! Não, não ia cantar, tá? Olha só. Perto ou distante de mim você está. Eu te vejo em meus sonhos. Quero te encontrar. Nada no mundo te leva de mim. Você é o ar que eu respiro. É a música em mim. Filho! Você saiu, filho! Ah, o Shake! Essa revista aqui, essa edição, foi em Gramado. Na minha casa em Gramado. Pra quem não sabe, eu já morei em Gramado. E... E era com o meu Shake. Eu tinha 11 anos nessa foto. E... E eu cheguei em casa com o cachorro. A minha mãe me falou assim, O que é isso, filha? Eu falei, não é mãe, eu adotei. E foi o Shake. Eu acho que ele era... Era meio um labrador. Mas... A gente tem muita coisa de viagem. Eu na Disney aqui, ó. Tem essa aí, eu aqui com o Bob Esponja. E eu um pouquinho maior aqui com o Shrek. Ah, e tem mais uma aqui, ó. Outra aqui na Disney, ó. Que eu saí com a Abby. Eu fui na Disney também. E foi o dia que... Foi o dia que eu conheci a Abby. Uma fofa, fofa. Fiquei muito feliz em conhecê-la. E... E é uma revista que, assim, eu vou guardar pra sempre com muito carinho. Essa edição aqui, ó. Acho que de todas as edições, essa daqui é a que eu mais gosto. É a que eu mais tenho carinho. Porque eu era muito fã da Abby, muito mesmo. Bom, gente. Então é isso. Mostrei pra vocês um pouquinho das edições da revista Caras que eu saí. E espero que vocês tenham gostado. Em breve vão ter mais vídeos contando, assim, um pouquinho da minha história. Pra vocês conhecerem o meu passado. Saber de onde eu vim. Minha história no teatro musical. E é isso. Se inscrevam aqui no canal. Me sigam também nas redes sociais. E é isso. Um super beijo pra vocês. Tchau.